Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 8 de janeiro, São Severino O discípulo e biógrafo de Santo Severino, chamado Eugípio, afirma que ele teria nascido no século V, em 410, em Roma, na Itália. Era de família nobre e muito rica, tinha ótima educação, falava fluentemente bem o latim e era ao mesmo tempo uma pessoa humilde e profundamente caridosa. Severino tinha o dom da cura, da profecia e do conselho. Ele vivia fielmente os votos sacerdotais, fazia muita penitência e rezava sempre ao Divino Espírito Santo. O santo de hoje nasceu e faleceu no século V. Nascido na África, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi levado para uma outra região no Vale do Danúbio. Isso não quer dizer que o lugar que Deus lhe indicou era o melhor. Pelo contrário, desafios econômicos e políticos, falecimento do rei dos Únios, Átila, destruição naquele lugar por causa das invasões, enfim, o povo estava perecendo. Para isso, que São Severino foi enviado para ser sinal desse amor de Deus. São Severino levou a evangelização ao Vale do Danúbio, que neste período estava muito agitado. Sua fama espalhou-se, atraindo para si muitos pagãos e bárbaros hereges, que mesmo quando não se converteram, melhoraram seus costumes. Grande influência ele exerceu pela sua vida de virtudes, de oração e penitência. Fundou vários mosteiros e foi sinal de discernimento para tantas pessoas que queriam se consagrar totalmente a Deus. Ele não fugiu do mundo, pelo contrário, retirou-se por causa do amor de Deus e de toda a humanidade. Quantas vezes São Severino deixou a sua vida monástica para ir ao encontro de reis, porque se o rei dos Únios havia falecido, muitas tribos bárbaras queriam invadir aquelas regiões. Em prol da evangelização, São Severino foi se desdobrando, seus mosteiros se tornaram verdadeiros faróis de uma nova cultura, de uma civilização centrada em Deus. Suas armas, oração e diálogo. Além do apostolado diretamente religioso, São Severino exercia caridade. Sua obra predileta era a assistência aos pobres e, sobretudo, os prisioneiros. São Severino, voz de Deus nos períodos difíceis do povo, em 482 faleceu, mas deixou um rastro de santidade para os seus filhos espirituais e para as autoridades. Ele profetizou até o dia de sua morte, 8 de janeiro de 482. Nos seus últimos segundos, pronunciou a última frase do último Salmo da Bíblia. Todo ser que tem vida, a deve ao Senhor. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia, Deus nosso Pai, em São Severino nos destes um exemplo admirável de bondade e de amor cristão, que é servir e exercer a solidariedade para com todos os homens, sem levar em conta raça, corpo, cultura e religião. Vós sois um Deus que não fazes acepção de pessoas. Diante de vós, todos são iguais e participam da mesma dignidade de criaturas amadas e queridas por vós. Todos os povos são chamados a participar da vossa salvação e a constituir uma grande família, a família dos filhos de Deus. Nós vos pedimos, Senhor, que em Jesus, vosso amado Filho, nosso irmão, e mediante o vosso Espírito Santo, nos concedais o dom do discernimento, para percebermos os sinais de vosso amor e de vossa ação na história humana. Amém. São Severino, rogai por nós. São Severino, rogai por nós.